Música Fala ai galera, beleza? Aqui é Rick Vedita na área trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez eu estou trazendo a parte de número 4 do Devil May Cry 5 Então fiquem ligados ai no vídeo e tamo junto! Então vamos para a próxima fase Fácil Agora jogando com o Neel novamente Ela não está morta 15 de junho já está vindo Não é que eu estava... Baremente até me noticiado Você sabe, você deve ir fazer sua coisa Eu tenho isso Que merda Ah, um bichão aquele Agora apareceu aqui Gilgamesh Putz Putz Ai Já logo do cara enfrentando o chefão Então vamos lá É o chefão que o Neel, o V deixou pra lá Hum Tem um troço O 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 Tem que aumentar o poder da bengala O 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 De repente 5 O Mal que espreita Devo destruir Achei que era esse o plano desde sempre Então vamos lá Ixi, é uma coisa para não ter volta Epa O O O Lugar onde a gente está É como se fosse um vagão Cadê o principal? O principal é esse daqui eu acho O 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 9 56 Episódio Parte 8 Demon King Então vamos lá 9 56 15 de junho Acho que não adianta ficar pensando nisso Acho que não adianta ficar pensando nisso A parada dela é muito Não é sério Entrou no carro Entrou no carro Entrou no carro Entrou no carro Ela pegou e fez ai meu Deus mas Vai entender Demon King Demon King Rei Demônio Calma ai Temos que personalizar isso Ah, queria jogar com o Vemmes Ah ela fez uma nova Olha Porra, quantos? Me deu uma canseira Olha, esse ai é interessante Então vou comprar esse Devil Break É o ultimo Cadê? A 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 Red Queen A o giro da roleta sair da personalização o Nico deu uma roupa para o leite então vamos começar vamos lá e agora não tenho mais porque voltar como se eu tivesse escolha hora da vingança a gente acostuma com um V que fica meio perdido com o outro vamos em fusas cadê? tinha mais uma ostra aqui vamos lá 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 vocês são muito fracas em fusas vamos lá aqui são por favor depois vamos lá até mais sim será que certeza vai Ah, os bifos são briguento, né? Toma! Vocês não tinham chance, ele meio que gosta de se achar. Nossa, coisa bizarra. Putz! Não, peraí, tem alguma coisa... Opa! Deixando coisa pra trás. Não dá. Quanto mais orb, melhor. Não dá pra pegar esse negócio. Vamos lá, na minha carona. Coisa bizarra. Nossa! Errei o pulo feio aqui. Tá, o negócio é pra direita aqui, então vamos lá. Ali eu só parei pra pegar os orbis. Vamos ver. Peguei os orbis ainda. Opa! Mais orbis. Sempre é bom pra ter mais combo e mais coisa. Já vi que tem um negócio ali pra subir. Beleza. Tá, mas acho que ali é só pegar item ou alguma coisa do tipo. Ah, de novo essa parte chata. Gosto das coisas mais diretas, mas já que tem que ser assim, então beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre Nero, corre, corre, corre Nero. Ai, que raiva que eu não posso mais pegar. Devil Break. Ainda vamos ver esses aqui. E pra onde que é que vai agora? Tem alguma coisa que tá faltando. Tem esses negócios aqui. Deixa eu ver. Não, ali para. Não vai mirar lá, caramba. Por onde? Eu lembro que tinha a ver com a casa. Ah, aqui. Ah. Ixi. Tô louco. É o expresso do sangue. Expresso a jato de sangue. Então vamos lá, Nero. Tô louco. Mais embusas. Vocês são muito chatas. E além de chatas, são fracas. Não sei, mas logo vai dar. Vai dar algum pepino aqui. Um. Vai dar uma vez. Pelo menos de mim. É. Um. 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 Eita, acabei de derrotar os bichos, vai ter mais coisa Opa, a Queen A Queen, puta Oh, droga Ah, que bicho chato Nossa Ai, que raiva Vamos usar um arco vermelho Morre, nonjeira Só sobrou você, seu passipalho Eee Agora tivemos uma parada Que rainha chata aquela Queen Impusa Ae, vida Nossa, achei que ia ficar com uma Porra Até agora a pouco eu não estava usando nenhuma Começou a usar, comprar aquela outra Que durou mais Amém Certo, indo por fora é a única maneira, né? Eita Eu tinha visto um negócio de orbe Tem jeito pra ser chefão Foi o que eu pensei Que porcaria é essa? Bafo match Ah, ele fica... Ô, minha... Ah, cacilda Sério que ele não é no chefão? Ah, cacilda Ah, cacilda Ah, cacilda Começo a tornar uma coisa meio perigosa aqui Toma Só porque eu achei que era chefão aqui do lado Tá, então vamos lá De novo isso, aonde vai me levar agora? Coisa bizarra, é tipo as válvulas do coração, as artérias, levando sangue Olha, a estátua aquela, achei que não ia ter nesse jogo, não tinha visto até agora Hum, fizeram ela de um jeito diferente agora É a Red Queen Ah, era pra ter visto as Devil Breakers Ah, mas como é a estátua dá pra ver de novo, então vamos lá Deixa eu ver rapidinho Esqueci das Devil Breakers, pessoal Deixa eu só ver uma coisa Aqui eu gostei, essa daqui Olha ele Carregado de novo Carregado de novo Agora sim, então vamos lá Vamos continuar Vamos direto para lutar Vamos direto para lutar Mas... Nossa, esses aqui Agora que eu me toquei que eles são bem parecidos com aqueles do... Do... Oh... Nossa, com a queda E agora Ai, como esse cara dava trabalho No Deathminecraft Uh oh Mais um daquele Oh, caramba Oh, droga Ai, como eu detesto Essas coisas Ah, lá vem ele Ah, lá vem ele Caramba, que bicho Para dar trabalho Escudo mais chato Nossa, como esse cara é chato Para matar Principalmente com o Neuro Se fosse com o V, acho que eu já teria matado Mas ele é o principal Nossa Até que enfim Bicho chato Tá, mas é por aqui mesmo Droga que eu estou com pouca vida agora Ah, mais outro Expresso do Sangue Bem que podia ter um negócio de vida aqui Mas não tem Então vamos lá E eu estou precisando do V-Breaker, pessoal Lá vamos nós Ah, pelo menos Ah, pelo menos tem vida Não recuperou muito Mas fazer o que É o que tem para hoje Como disse Chefão, não Ah, ainda não é chefão Mas É bicho chato Ah, nossa Dois vezes Bicho mais chato E nojento Nossa Ah, não Ah, não Morre, nojera Bicho nojento Ah, de novo Agora esse elevadorzinho chato Ah, como é que faço Para pegar lá Ah Ah, droga Que droga Ah Qual coisa deixar quieto Um pouco de orbs A menos Não faz tanto Vamos direto para a missão Nossa Nossa, muito livro O caminho até demais E lá vamos nós Agora é hora de me vingar Nossa, o cenário é do prólogo Nossa, o cabelo do Nero Que jeito que tá E a cabeça E tanto sangue Acho que tá falando com quem Duh, acho que tá falando com o que hein Aham 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 Hum... Então vamos pegar mais... Devil Brakes principalmente Falta duas Devil Breakers, então tem que... Eu achei que era interessante aquele... Acho que a gente vai encontrar o... O Dante Hum... É seis mil... Então deixa... Deixa para uma próxima... Então vamos lá... Tchau Nico Ah vocês são... Uns lixos seus impus Acabaram os seus impusos... Acabaram os seus impusos... Ah é que eu estou agora... Cheio... Vamos lá... E aí babaca... Sentiu minha falta... Nossa... De cara com o Orizin... Cadê o Dante... Sem cadáveres... Sem Dante defumado... Nada... Para morrer... Orizin... Eu não tenho nome... Eu não tenho nome... O poder absoluto... Você sofrerá... Ah meu Deus... É sério... Que eu tenho que enfrentar isso... Sério... Que eu tenho que enfrentar isso... Sério... Ah... Droga... De novo não... Isso é sacanagem... Enfrentar o... Enfrentar o chefão... Não... Hum... Nossa... O louco... Que ele tirou tudo isso de vida... Nossa... Oh oh... De novo não... Isso é muita sacanagem... Enfrentar o... Chefão final agora... Ai... Ele está trabalhando... A sua guarda... Ele está feito... Ah... 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 De novo não... Droga... Ah... Desaceleração do tempo... Não vale... Isso é sacanagem... Não... Isso é sacanagem... Não... Nossa... Droga... Droga... Nossa... Levei encheio... Ah... Tem oito... Orbs... De novo... O padrão era para ser diferente... De novo... O padrão era para ser diferente... Como é que se é possível... Estar enfrentando... Esse cara não tá tirando nada Esse jogo tá me sacaneando Ah, você sofrerá Meu Deus, como é que fica assim? Nossa De novo Droga Droga Nossa Ele conseguiu cortar a mão do Do Riz Ele estava na hora de acertar uma Tolo mortal Uh-oh Uh-oh Minha nossa I will show you your worst nightmare Nossa E eles recuperar Isso é um problema Uh-oh Uh-oh Nossa Ah, de novo Não Nossa Oh, louco Isso aí é sacanagem Nossa Ah, era pra gente perder essa parte Nossa Uh-oh Oh, louco Quem tenta interferir? Será que... será que é o Dante? E acabou! D! Uma luz na escuredão, troféu conquistado. Não foi muito boa a pontuação, gente. A parte 9 é Gênesis, 10 e 6. 3 de maio. 28 e algumas semanas. Rorison. P. T. T. Hum. 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 E aí eu ligar o outro, agora o privado. Dev May Cry Ester Sinuk Ester Sinuk Big job, good one I have no name I have no name Just two years old Just kidding You can call me V Ok V Why don't you tell me everything about this job A powerful demon is about to resurrect and We need your help Dante Now that's a familiar tune Do you have any idea How many times I've heard that exact same one? This is Special Special? Ok, so what's so special about this one? This demon is your reason Your reason for fighting This demon got a name? This demon has a name? Genesis Genesis So 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 Let's go To 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 recebendo as notificações, tanto de gameplay quanto de qualquer outra coisa, gente, que eu trago sempre aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu traga no canal. Qualquer comentário aí, gente, um elogio, alguma coisa, também está valendo, beleza? Também tem um link aqui embaixo para vocês estarem ajudando o canal com qualquer quantia, gente, pode ser qualquer quantia mesmo, estando ajudando é bem-vindo. E também tem o Padrim, que está aqui em cima e na descrição, para vocês estarem me ajudando também, quem puder patrocinar o canal. Eu agradeço muito, gente. Então, espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Eu agradeço a presença de vocês assistindo o meu vídeo e o meu canal. Então, fiquem ligados para mais novidades. Valeu, até a próxima e fui! Quem dá para interferir? Qualquer criatura está contra um reino? Isso é um demônio? Tchau, tchau.